Estou lombrado para caralho. Você está muito lombrado. Estou muito lombrado. Não? Não. Agora. 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 Gosto lombrado para caralho. Muito bom. Sim. Muito bem. E eu também tenho esse. Legal. Você diz algo mais? Você diz algo? Se quiser. Algumas palavras ruins. Alguém está na porta. Alguém está na porta. Onde está alguém na porta? Alguém está novo. Alguém está novo. Você nunca tem visto essa pessoa? Eu não, ela. Alguém estava? Alguém está. Alguém está novo? Alguém está. Não importa se está. Alguém está. Alguém. Ok, então... O que é isso? É o que é? É o que é? É o que é? É o que é o que é? É verdade! É verdade! É verdade! É maravilhoso! Est gagando de todo o teu corpo! Você é um dois a de-a, você é um dos... É a nada! É bem legal! É muito beleza! É bem legal! Eu não tenho um filho, mas eu também vou... Eu não tenho um filho sobre o filho, mas eu não ganho! Eu não tenho um filho, mas eu não tenho um filho, né? O que? 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 O que?